A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu pego na cadeira já estou feliz, já estou feliz, adoro falar palestras dos colégios para os adolescentes e os idosos, talvez são minhas maixão, amo cozinhar, amo cozinhar. E ainda tenho um sonho realizar, ser estilista, um sonho realizar, eu quero muito ser estilista, levar o que eu sei fazer, levar, mostrar para as pessoas da igualdade que eu tenho. E atrás disso aqui, eu fui querer mais, mais e mais, e isso foi o que eu fiz. E hoje estou aqui com a esperança de ser classificada no Brasil, no regional brasileiro, porque o meu sonho agora é ir para as Olimpíadas, agora em julho. Eu não sei o que vai ser de mim aqui nessa prova, com a minha cadeira, minha cadeira está feia, ela está estragada, vou por exemplo, uma cadeira nova, mas o que está mais gostoso em mim é a minha respiração também, por Deus, na natureza. Qual é a sensação de estar na cadeira? É uma sensação tão maravilhosa, que você me encontrou, se expõe, é como quando você ganha um presente de alguém, chega de você, né, tipo assim, quando alguém chega de você, alguém chegou e lembrou de você, levou um presente para você, assim, aquela pessoa, você nem esperava, então eu não fiz aquela sensação, puxa, eu não imaginava que aquela pessoa gostava tanto de mim, que me gostava de um presente, é isso que você ganha, aquela sensação, é essa, é como se estivesse pegando um rolante num carro para dirigir. É muito mais gostoso estar na minha cadeira, antes que eu pegar um rolante num carro para sair, porque o carro tem que estar, e eu saio na BR, eu treino na BR, na minha cadeira, eu me sinto, olha a pessoa, já quando eu entro num carro para dirigir, já me sinto, toda é errada, porque tem muita atenção, muita coisa, na cadeira é o mais difícil, é mais fácil, porque eu já me estivei, tudo é mais fácil para mim. Eu costumo brincar duas vezes com as minhas colega, marquei o encontro no motel, desculpa, mas eu nunca coloco o trem, roda. Eu brinco com as minhas colegas. Por que você está falando isso? Porque eu vou na casa lá, porque eu vou nos bancos que não tinham acesso para esse tipo de cadeira, passou a ter acesso por causa de mim, a casa lá, porque eu fui lá, onde eu moro, né, que é o negócio. Minha em Canosa era ok, não tinha acesso para os cadeiros, agora já tem um pouco, né, tudo eu vou fazer eu vou acima dela. Onde está o teu prazer? Em cada volta está a rota ou na metália? Cada passo está a rota ou na metália? Beleza. Porque eu sei que aquela medalha é um título conquistado com honra, né? Sim, mas se tu não conquistar o título, o prazer continua. Continua, é. Continua porque eu amo essa, eu amo fazer esse aqui. Inclusive, eu já estou aí com duas marabonas para fazer agora. Minha maracã, que é meu sonho correr e ver o maracão mais rápido do vídeo. É essa maracão, que o meu objetivo esse ano é treinar para ela. Eu quero poder ela falar. Pode me falar a respeito dos patrocínios? Eu tinha um patrocínio que esse foi uma história muito importante. Hoje ele se afastou de mim, me abandonou, mas eu sinto saudade dele, que é a mais econômica. Mas eu continuo com a ótica verma e o Juca da Suda. Graças a Deus, pela semana eu tenho a fruta fresquinha em casa para mim, meus filhos. E a ótica verma continua comigo já há nove anos. E eu sinto necessidade, por isso que eu estou com essa cadeira ruim, porque por conta do patrocínio, se eu tivesse uma cadeira nova, melhor, eu tinha mais alegria de treinar, mais força de vontade, né? Porque hoje é difícil encontrar um patrocínio. E eu gostaria que Canoas ainda lembrasse de mim a disposição. Que eu vou pro amor Canoas. Todo lugar pra você. Qual é o investimento numa cadeira dessas? É, nove mil você comprar um casual. Uma boa mesa é vinte mil. Vinte mil. O meu sonho é ganhar maluco fácil, eu vou todo esse mundo a toda parte que eu assisto. Meus amigos me dão dinheiro, vou lá, vai lá fazer o seu. Vai que o dia que eu ganha, porque é uma cadeira que eu assisto. Deixando a sorte de lado, vamos pra, no caso, pro teu potencial ali, qual é o benefício das pessoas em te patrocinarem? O benefício é que vai divulgar o nome deles, e além disso, eu posso fazer palestra pra empresa deles. E vai ser um reconhecimento da felicidade do coração deles. As pessoas que vão querer te encontrar, como elas te encontram? Sempre me, às vezes um telefone pensa que eu sou uma coisa, quando chega me vê que eu sou outra, sabe, você é uma pessoa maravilhosa. Sempre eu ouço isso, né? Sempre eu estou sem graça, eu estou pra lá, é porque realmente se sente bem quando está perto de mim. Sim, mas como as pessoas fazem pra te encontrar? Telefone, e-mail? E-mail, é... Ndeuda Rodrigues, Marroco Hotmail, o telefone é... Reserva-Supra-Climo, 85-53-8296. Ótimo, gratidão. Esse aqui é o meu... Esse aqui é o meu sistema.